Música Andei sabendo que você Andou se interessando por mim Perdi uma chance Eu vou lindar Perdi uma chance, Senhor Meu amor, eu vou lindar Fique atenta Que eu vou lhe procurar Fique atenta, meu amor Que hoje eu vou lhe procurar Contar o meu amor Como amar ninguém me deu Você diz, Julieta, eu serei o seu homem Assim a nossa história Será estida Nas nossas memórias Meu amor Que eu vou lhe procurar Fique atenta Eu juro que eu darei Eu darei o meu amor completo Que eu darei Você tem sorte Vou ter me descoberto Fique atenta Fique atenta Fique atenta Fique atenta Fique atenta Fique atenta